Fala pessoal, vou usar-se na área e o clube mais votado na enquete da semana foi o Ferroviário Atlético Clube, o ferrão da Barra do Ceará. E hoje vamos trazer tudo da história coral, desde a sua fundação, a sua relação com a reféria dos trabalhadores ferroviários, títulos, feitos e muito mais. Fica até o final para não perder nada. Se não for inscrito ainda, já se inscreve no canal, ative o sininho e não esquece de deixar o like. Se quer ver o seu time aqui, escreve aí nos comentários que quem sabe ele vai aparecer aqui no quadro, tendo a sua história contada. Sejam bem-vindos a mais um Meu Clube Sua História. O Ferroviário surgiu através de Operários Ferroviários em 9 de maio de 1913, é a sua fundação. Os Operários usavam o futebol para passar o tempo e dois times se destacavam entre a classe, o Mata Pasto e o Jurubeba. Os Operários então uniram as duas equipes e com a ajuda de Valdemar Caracas, surgia o Ferroviário Atlético Clube. O clube sempre foi ligado às camadas mais populares do estado, sendo por décadas considerado um time do povo, levando multidões aos estádios cearenses. Foi, durante décadas, um dos times simbólicos da democratização do futebol nacional e um dos precursores do futebol profissional no estado do Ceará. O primeiro título estadual do Ferroviário Atlético Clube viria no ano de 1945, após bater na trave em anos anteriores. Em 1950, o Ferroviário conquista mais um título estadual com três pontos na frente do seu rival Fortaleza. Em 1951, mais um vice-campeonato. Já em 1952, ganhou as alcunhas de time do povo e de time proletário. O seu único time ligado ao povo, diferente dos times elitizados, Ceará, Fortaleza, América e do time dos acadêmicos, o Gentilândia. Em 1952, retorna aos trilhos de conquistas, com mais um campeonato, após uma emocionante sequência de quatro jogos improváveis contra o Ceará Sporting Clube. No ano de 1968, a diretoria coral passa por uma renovação com a chegada de jovens engenheiros da Refesa e capitaneados pelo presidente Elzy Cabral. Começavam a escrever, então, uma nova história para o clube ao vencer mais um estadual, superando o Fortaleza na final e sendo o campeão invicto daquele ano de 1968. O próximo título viria em 1970 e depois só viria a conquistar novamente o estadual no ano de 1979. O Ferroviário demoraria mais uma década para novamente ser campeão estadual. O próximo título viria no ano de 1988. E, para fechar, a galeria de títulos cearense do Ferroviário veio o seu bicampeonato, conquistado nos anos de 1994 e 1995, com destaque para o título de 95, em que o time conseguiu marcantes 103 pontos e sumou ao total 30 vitórias naquele certame. A partir daí, o Ferroviário foi decaindo no cenário estadual. Conseguiu chegar à final em 2003 com o Fortaleza, mas sem sucesso, e ficou com o vice-campeonato. Mas o pior ainda viria. Em 2014, o Ferrão terminou o estadual nas últimas colocações e foi rebaixado para jogar o campeonato cearense da Série B. Em 2015, a equipe Coral não conseguiu acesso, terminando a Série B estadual na parte intermediária da tabela. Já em 2016, o time Coral terminou na terceira colocação. Subiram dois e, novamente, o Ferroviário Atlético Clube ia jogar a Série B estadual. Até que, semanas antes de iniciar o campeonato cearense da Série A de 2017, uma das equipes que conseguiram acesso, a equipe do Alto Santos, desistiu de jogar o certame. Então, o Ferroviário acabou herdando a vaga da equipe do interior e foi disputar a primeira divisão da Série A estadual novamente. Teve que montar um time às pressas, mas, mesmo assim, conseguiu chegar ao improvável vice-campeonato, decidindo aquele estadual com o Ceará e sendo derrotado. Vice-campeonato que garantiu o Ferroviário, na Copa do Brasil, Copa do Nordeste e no Brasileirão da Série D de 2018. 2018 seria um ano cheio com o Ferroviário. Na Copa do Nordeste, a equipe não foi bem e não avançou em um grupo que tinha ao seu lado Vitória da Bahia, ABC de Natal e o Globo do Rio Grande do Norte. No estadual, também uma campanha sem maiores destaques, mas os principais feitos do Ferrão viriam nas competições nacionais. Na Copa do Brasil, a equipe foi longe. Na primeira fase, eliminou o Confiança em jogo único realizado no Estádio Presidente Vargas em Fortaleza. Na segunda fase, conseguiu eliminar o poderoso esporte dentro da Ilha do Retiro, também em jogo único. Após estar perdendo o jogo, o Ferroviário buscou um empate improvável por 3x3 e levou a decisão da vaga para os pênaltis. Nos pênaltis, o melhor para a equipe Coral, que conseguia avançar. Na terceira fase, o adversário seria o Vila Nova de Goiás, já em dois jogos. O Ferroviário empataria o jogo de ida em Fortaleza e venceria o Vila dentro do Estádio Serra Dourada, avançando mais um degrau. Na quarta fase, o time Coral tinha pelo caminho o todo poderoso Atlético Mineiro. Foi goleado em BH por 4x0 e no Castelão não conseguiu reverter o placar, sendo eliminado da competição. Mas a campanha fez com que o Ferrão ganhasse uma premiação milionária que superava os 5 milhões e ajudaria na montagem do time para a Série D de 2018. No Brasileirão da Série D, o Ferrão continuaria a fazer história. Passou de fase no grupo que tinha interposto de Tocantins, Cordino e 4 de Julho de Piripiri. Depois foi avançando no mata-mata. Passou pelo Cordino novamente, passou pelo alto do Piauí e foi decidir o seu acesso contra a equipe do Campinense de Campina Grande. Após uma vitória para cada lado, a decisão foi para os pênaltis, melhor para o time cearense, que se garantia na Série C de 2019. Nas semifinais, o Ferroviário passou pelo São José do Rio Grande do Sul e foi decidir o título da Série D contra a equipe do 13, também de Campina Grande. No jogo de ida, o Ferrão fez 3x0 no Castelão e encaminhou o seu título. Na volta, novamente Campina Grande iria ser o palco da alegria da torcida coral. O Ferrão perdeu o jogo por 1x0, mas no agregado, se instagrou o campeão brasileiro da Série D em 2018. O Ferroviário se mantém até hoje na Série C do Brasileiro, sem passar sustos com o rebaixamento, mas também sem conseguir classificação para a segunda fase. Outra competição que o Ferrão acostume bem é na Fares Lopes. O Peixe tem dois títulos na sua galeria. Fares Lopes, que é uma Copa disputada no segundo semestre do futebol cearense e que vale vaga na Copa do Brasil. O Tubarão ganhou a competição nos anos de 2018 e também em 2020. Já em 2019, ganhou a Copa dos Campeões Cearense, competição que reuniu o campeão estadual e o campeão da Fares Lopes de 2018. Na Copa do Nordeste, foram quatro participações corais, mas sem muito sucesso. No Brasileiro da Série A, o Ferrão esteve seis vezes. Sua melhor participação foi no ano de 1981. Na Série B do Brasileiro, foram sete participações. Sua melhor campanha foi em 1971, quando foi sexto colocado. Na Série C do Brasileiro, foram dezesseis participações, com destaque para a quinta colocação no ano de 2006, quando a equipe Coral perdeu acesso para o Grêmio Barueri em jogo realizado no estádio Parque Antártica, em São Paulo, em que o Ferroviário só precisava vencer para subir para a Série B do Brasileiro. Na Série D, duas participações e um título. Já na Copa do Brasil, oito participações no seu total. E a melhor campanha foi que contamos a história aqui para vocês, o Tubarão chegou à quarta fase. Entre os principais títulos do Ferroviário, estão o Brasileiro da Série D, conquistado em 2018. Nove campeonatos estaduais, duas Fares Lopes, 2018 e 2020. Uma Copa dos Campeões Cearense em 2019, entre outros torneios, como o Torneio Início e alguns torneios não oficiais. Manoelzinho foi o atleta que mais entrou em campo pelo Ferroviário, em um total de 403 jogos, entre 1946 e 1962. Em 2022, o Ferroviário já disputou o Cearense e a Copa do Brasil, ambos sem sucesso, e disputa no momento o Campeonato Brasileiro da Série C. O seu estádio e local também que funciona o seu centro de treinamento é a Vila Olímpica Euse Cabral, que fica localizado dentro da sua sede no bairro Barra do Ceará, em Fortaleza, capital do Ceará. O equipamento tem autorização para receber hoje aproximadamente 3 mil torcedores, apesar da sua capacidade ser para pouco mais de 4 mil. O Euse Cabral recebe os jogos de menor apelo do time Coral, o Ferrão também usa o estádio Presidente Vargas, também em Fortaleza, e a Arena Castelão para mandar alguns jogos. Suas cores são o vermelho, preto e branco. Esse foi mais um Meu Clube Sua História. Se você gostou do vídeo, não esquece de deixar o like. Se não é inscrito ainda no canal, aproveita e já se inscreve, ativa também o sininho para não perder nada. Se quer ver o seu time aqui no canal, deixa aí nos comentários e vamos trazer ele aqui no gozaço. Use o espaço para interagir. Se não segue a gente ainda nas outras redes sociais, é muito simples. Vai no TikTok, vai no Instagram, procura arroba o gozaço e segue a gente também lá. Um abraço e até a próxima. Um abraço e até a próxima.